Estamos aqui novamente com a Secretária Municipal de Cultura, Cléo Jordão, para esclarecer mais um pouquinho sobre a Lei Paulo Gustavo, lei que está em vigor em nosso município e visa o investimento na cultura. Secretária, conta pra gente um pouquinho sobre os editais. Sim, agora é o momento de lançar, foi o momento de lançar os editais para os nossos artistas participarem e serem contemplados com o recurso que veio para Teresópolis, que é o valor de R$ 1.518,00. E esse recurso está dividido em dois editais, lançados já há alguns dias e a gente tem aí até o dia 1º de outubro para a classe artística participar. E quem pode participar? Então, tem 70% desse recurso é destinado, conforme a lei, para o audiovisual. E dentro desse edital do audiovisual, tem documentário, curta, metragem, tem clipes, tem game. Então, tem uma variedade de ações que o artista deve procurar e ver aonde o seu projeto se adapta melhor. O outro edital, que é um valor dos 30%, de R$ 417 mil, são para todas as linguagens da cultura, música, teatro, dança, artes visuais, artes manuais, povos originários, matriz africana, cultura popular, cultura tradicional. Então, assim, tem para todas as linguagens artísticas. Agora, e sobre a prorrogação que houve das inscrições? Então, o edital vai ficar aberto 45 dias, anteriormente estava há 30 dias, mas por conta mesmo do pedido da classe, nós estendemos por mais 15 dias, encerrando no dia 1º de outubro, domingo agora. Então, o nosso objetivo é divulgar bastante para que todos possam participar e concorrer a esse fomento importante da lei Paulo Gustavo, que é uma lei de emergência para a classe cultural. Então, é muito importante incentivar o pessoal a vir, se inscrever, para receber esse benefício, né? Isso mesmo. Divulguem para os seus vizinhos, para os artistas. Tem oportunidade para pessoas somente com CPF ou com CNPJ. É importante que pegue o edital, que leia o edital atentamente, para ver aonde o seu projeto se enquadra melhor. Temos os canais de comunicação, né? Para que as pessoas possam procurar os editais e possam também perguntar, questionar, esclarecer dúvidas, né? Nós estamos na rua Darcy Menezes de Aragão, número 30, e ali a gente atende das 9 às 17, caso você tenha alguma dúvida. Tem um telefone fixo, que é 2742-2918. Tem um e-mail também, que é festivais.cultura.rj.gov.br. E também tem um canal do WhatsApp. E também tem um e-mail também, que é um e-mail também, e também tem um e-mail também, até o outro. Obrigado.